Sabia que é possível você ganhar dinheiro usando o seu celular? Clique no link aqui embaixo e veja como pessoas comuns estão mudando de vida usando a internet. Fala pessoal, começando mais um vídeo aqui no canal Fofoca TV News, já pedindo aí o seu like antes de mais nada, né? Sua inscrição, seu compartilhamento e vamos para a notícia de hoje. A ministra dos Direitos Humanos e da Família, a ministra Damares, se pronunciou após o Bolsonaro ter vetado o projeto de lei que atenderia as pessoas de baixa renda, as mulheres, e daria absorventes, distribuiria absorventes nas escolas para as mulheres de baixa renda, visto que muitas delas acabam usando miolo de pão, papel higiênico e até mesmo tecido por não ter condições de comprar os absorventes. A ministra revelou aí, né, que o Brasil está sem dinheiro e por isso não daria conta de levar esse projeto adiante, mas que pode ser um projeto futuro. Eu vou rodar o vídeo dela e depois eu quero que vocês opinem aí nos comentários se vocês concordam ou discordam da ministra. Roda o vídeo aí, vai. Não vetou a lei. Um artigo tão somente ele não vetou porque agora, em pleno mês de setembro, outubro, a gente não tem dinheiro para fazer as entregas imediatas dos absorventes. E a gente não precisa de uma lei para um programa como esse. O nosso governo já estava apresentando esse programa, não foi ainda entregue por conta da pandemia. Hoje a gente tem que decidir, a prioridade é a vacina ou é o absorvente. As mulheres pobres sempre menstruaram nesse Brasil e a gente não viu nenhum governo se preocupar com isso. E agora o Bolsonaro, ele é o carrasco porque ele não vai distribuir esse ano. A gente tem um programa próprio do governo e a gente vai estar ofertando sim, mas na hora certa, hoje todo o orçamento do Ministério da Saúde é remédio e vacina. Então é uma questão de prioridade. Não vamos tirar o arroz da cesta básica para colocar um absorvente, mas nós estamos muito preocupados com isso sim. Tanto que a gente já ia fazer e não fizemos por conta da pandemia, mas a gente vai entregar esse programa. Nós estávamos construindo, antes da pandemia, um programa dentro do Ministério da Saúde em parceria conosco. Por que a gente não entregou? Porque não tem o dinheiro. O dinheiro foi para a pandemia, então a gente hoje não tem o dinheiro. E a forma como o Congresso aprovou realmente é um erro técnico. O Congresso não pode gerar despesa para o governo sem apontar de onde vai ser a fonte. Então nesse projeto tem um erro técnico. Ele devolve, é não sancionar a gente, é devolver para o Congresso. De repente o Congresso nessa devolução encontra a fonte. Isso não quer dizer que isso encerrou. A lei está aprovada, está sancionada, mas esse item a gente tem um impasse. E tão logo passando a pandemia, o próprio governo vai ter um programa sim para a gente atender as mulheres em situação de pobreza. Que bom que lembraram que... E aí pessoal, qual que é a tua opinião sobre isso? Deixa para mim aí nos comentários, deixa um like, inscreva-se no canal e tchau.